Por favor. Obrigado. Vamos começar na base de tarrax, ok? Vamos começar aqui. Um, dois e um, dois, três e um, dois e um, dois, três. Ok? Lembre-se, para a primeira vez, vamos jogar um toque básico, ok? Como tarraxinha, movimento sensual. Agora, os dois, um e dois, um, dois, três, novamente. Uh, dois, três, Да temos aí! Um, dois, três, já vamos! Cinco seis e setity do! Um, dois! Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, e um, dois, sete. Mais uma vez. Mais uma vez. Cadência, movimento sensual. Como Kizomba é sensual? Não, não problema. Semba é a costura. Mas Kizomba pode deixar o braço à vontade. Deixa o braço à vontade, mas sensualidade. Então, lembrem-se, aqui a pequena explicação, em SEMBA, por favor, obrigado. Obrigado. Em SEMBA, a nossa postura de pega é aqui. Mão direita, na costa da menina, em forma de laço. E temos a postura de dança de salão. O mais importante é a postura de bares. Aqui, aqui, aqui. É dança. Movimento sensual, etc. Ok? Lembra. No, one, two. Cadência, não. One, two. Marca. Cadência. Ok? Muito importante, ok? Todo mundo no ritmo e na conta. One, two. Debilso, ok? Debilso, não. One, two, three. Ok, vamos lá. Espera. Vamos lá. One, ok?